Esse ano ele chegou mais cedo. O Papai Noel já está vindo para Dracena. Afinal, ele não quis ficar de fora de um dos espetáculos mais lindos da nossa cidade. O Acender das Luzes. Em 2023, a magia vai iluminar o nosso município e colorir os corações da população. Participe dessa festa que vai incluir apresentações artísticas temáticas. Praça Arturpanhose, 24 de novembro. Celebrações a partir de 19h. Acender das Luzes a partir de 20h30. Natal dos Sonhos 2023. A magia vai colorir Dracena.